Música A grande importância da participação da Chegança dos Marujos para a gata brasileira no dia 4 de agosto, quando o povo salvarense reverencia o seu padroeiro São Domingo de Gusmão é muito importante porque a Chegança tem um verdadeiro vínculo com essa festa. No dia 5 de agosto de 2023, sábado, venha prestigiar o décimo encontro de Cheganças de Marujadas e Embraxadas. Teremos as Marujadas de Salvara, de Alagoas e Minas Gerais. Uma oportunidade única nesse dia 5, você estar na rua de Salvara a partir das 14 horas e ver espetáculo da cultura. Venha, estamos esperando vocês. Música